O que a gente pode dizer para as pessoas que estão esperando nos últimos dois meses as coisas voltarem ao normal para começarem a comunicar na internet? Eu acho que é para comunicar o tempo todo, não tem nada a ver com uma coisa ou outra Esse é o ponto Eu estava conversando com um amigo meu que falou que estava meio de saco cheio da quantidade de lives e a gente até já falou isso em Jornadas da Audiência como separar o joio do trigo inclusive vá lá agora e assine Jornadas do Marketing Audiência procura no link da nossa bio do Instagram que está lá em algum lugar para você assinar e receber o melhor do nosso conteúdo toda semana um boletim por semana e aí ele estava de saco cheio de live ele falou, mas eu vou ser mais uma live comunicando eu vou ser mais um ocupando espaço e importunando as pessoas pô, primeiro, se a pessoa começa a produzir um conteúdo já imaginando que ela vai importunar alguém já está pensando errado, né? porque na verdade o conteúdo tem que servir para agregar valor para alguém segundo, existe muita audiência tem gente que vai consumir uma coisa e não vai consumir outra então as pessoas vão dar atenção para aquilo que mais interessa para elas tem a mentalidade de escassez, né? tipo, eu vou falar um conteúdo e ter cheio de gente fazendo conteúdos quer dizer então que eu não tenho nada diferente para falar? é quer dizer que eu vou ser apenas mais um entre todo outro público? ou ele estava contando dizendo assim tem pouca gente produzindo conteúdo então eu vou aparecer porque eu sou o único que está fazendo conteúdo? é também é uma outra ilusão, quer dizer exatamente é, na realidade é o seguinte a parte de conteúdo é que existe conteúdo demais e vai ter cada vez mais conteúdo e a forma de aparecer é alguém compartilhar alguma coisa para você ou você acaba descobrindo isso é, mas quer por estar procurando é não vai ser porque ah, mas quer o sistema Instagram o sistema Facebook, não sei o que fabricou oportunidade de meu conteúdo ficar aparecendo lá dentro eles vão fazer isso só se você pagar eu vou dar um exemplo imagina no antigo normal você fazendo um churrasco com os teus amigos na varanda do teu prédio e no teu mesmo prédio acontecendo outros 10 churrascos com outros 10 grupos de amigos você deixou de fazer o teu churrasco porque outros amigos estavam fazendo os deles? não, cada um fez o seu churrasco e cada grupo de amigos estava interessado em estar naquele churrasco eu não sei se seja o mesmo grupo de amigos, né? é melhor combinar com outro cara assim, não vamos fazer que é o evento de churrasco no mesmo dia, né? no mesmo dia, exatamente se não, metade dos amigos vão para um, metade vão para o outro e aí dá briga ou pior, né? com o risco de um é mais legal do que o outro um está vazio e vai no não, mas eu acho que a ideia passa por aí, né? na verdade uma coisa não anula a outra tem espaço para todo mundo agora combina com seus amigos, você não vai fazer churrasco você seja estratégico, né? primeiro, produz um conteúdo que seja o único e segundo, fabrica uma oportunidade onde as pessoas que têm interesse naquele conteúdo possam te encontrar facilmente, né? esteja onde teu público está essa é uma frase aí do nosso vocabulário então pessoal, parece que o botão do tem muito conteúdo sendo produzido, está emperrado, né? as pessoas só estão falando disso e na verdade a gente está passando por um processo de aprender a consumir conteúdo ou vocês acham que foi fácil para os nossos ancestrais deixarem de grunir para emitir sons compreensíveis e depois para utilizar a escrita foi um processo de transformação da comunicação e a gente está tendo o privilégio de viver outro agora o problema não está na quantidade de conteúdo produzida o problema está na nossa falta de prática de escolher aquilo que a gente quer consumir a dica de hoje para vocês é não misture o problema de comunicação com o problema dos seus produtos sendo vendidos a gente gosta bastante de falar sobre a separação do braço de produto, do braço de mídia e é comum pra caramba a gente tentar misturar que a comunicação tem que ser exatamente sobre o mesmo assunto que o produto está sendo desenvolvido separa esse assunto a comunicação tem que estar muito mais relacionada ao teu lado emocional ao teu senso de propósito para impactar o mundo não se esqueçam disso é interessante esse insight do Ferrari porque essa mistura de preocupação é uma coisa bem comum na verdade na maior parte das pessoas hoje mesmo a gente estava fazendo uma conversa super legal com uma pessoa que tem uma atuação sólida num nicho bem definido mas existe uma preocupação muito grande para dar mais atenção para o produto do que aquilo que é realmente o propósito da pessoa que faria ela se expandir, crescer, conquistar mercado mas essa é a minha dica, qual é a tua dica? pois é a minha dica é que você saiba utilizar as adversidades para se transformar melhor em uma pessoa melhor é muito fácil a gente jogar na zona de conforto e é muito fácil a gente jogar o jogo que a gente sabe o resultado mas a grande vitória da vida é a gente jogar um jogo onde existe incerteza onde a gente tem a oportunidade de colocar a nossa pele em jogo e aprender se tudo der errado então aproveita a pandemia para colocar a tua pele em jogo e jogar um jogo que você nunca teve coragem de jogar até hoje ótimo insight não esqueça que a gente tem que ambicionar cometer erros tem que sofrer esses erros e aproveitar esses erros para aprender como ser melhor no futuro a dica do dia é preste atenção nos seus sentimentos a gente está passando por um momento difícil de muita reformulação de muita transformação mas eu diria que é um momento propício para nós nos transformarmos nós analisarmos os nossos sentimentos nossas atitudes e nos tornarmos uma pessoa melhor para nós mesmos para o mundo para tudo para nós mesmos e tchau e forenses e e Legenda Adriana Zanotto